Fala galera, beleza? Vamos lá, primeiro, primeiramente vamos continuar aqui né, série Mortal Kombat XL, capítulo 9, Scorpion. Vamos lá, hoje eu vou gravar, agora é 11h45, eu vou gravar, tentar né, pelo menos gravar um vídeo, o maior vídeo que eu consegui, certo? Que amanhã eu vou passar o dia inteiro, amanhã no caso sexta-feira, hoje né, que tá saindo esse vídeo, eu vou sair, eu vou ficar na rua dia inteiro, eu não consigo postar nada. Então, vamos, toca o barco aí, vamos ver até onde que dá aí. Sente-se. Acho que não é a sua primeira vez com as algemas né, qual é a sua palavra de segurança? Diga ao secretário Blake que Quan Chi está sob custódia, levaremos ele para a prisão de segurança máxima no Forte Charles em uma hora. Sim, senhora. Os dois fiquem de guarda, o transporte chegará em 20 minutos. Ah, agora ela confia em mim pra ser babá. Kate, o relatório. Ainda não alcançamos devorar, nós a seguimos até os despenhadeiros de Makiba, mas então o rastro desapareceu. Droga. Já que acha que a fisiologia única de devorar pode permitir que nós a localizemos, ela adaptou seu comunicador para rastrear os feromônios de devorar. Somente ao meu comando. Quanto tempo? Apenas ferir, não mate. Isso deve levar umas duas horas? Sargento, sua equipe não tem duas horas, precisamos encontrá-la imediatamente. Sônia! Cassie, eu entendo o que está tentando fazer, mas não temos tempo. Traga sua equipe de volta, temos que reagrupar e remobilizar. Sim, senhora. Estão fazendo o melhor possível. Eu sei. General, temos uma visita. Vocês são amigos, não é? Ele avisou que estava vindo? Nada. General. Mestre Hasashi, eu não fui avisada da sua chegada. Eu vou pegar Quan Chi. Nós temos tudo sob controle. Você pode... Ele tem que morrer. Raiden precisa dele. Sem Quan Chi, não podemos recuperar Liu Kang e os outros Espectros. Os deixaria aprisionados? Como já esteve? Somente Quan Chi me preocupa. Não faça isso, Ranzo. Eu vou impedir você. Então estamos em um impasse. Semeru! Vamos lá, Scorpion. Primeiro, calma. Que variação aqui é Ninjutsu? Putz, não sei jucar com essa, cara. Como é que a porra do... Ah, tá. É pra frente, pra trás. Eles mudaram. Não é pra frente, é pra frente, idiota. Eles mudaram isso, tá certo. Esqueci. Não pegou. Aí. O comportamento é igual a Sub-Zero. Eu acho que quem sabe jogar é fácil. É. Não foi tão fácil assim. Toma. Não saiu. Não saiu. Calma. Toma. Calma. Não desejo o seu mal, General Blade. Contenha seus homens, Ranzo. Se valoriza nossa amizade. Vai me entregar, Quan Chi. Recuí. Recuí. Sem centro, você é vulnerável. Caralho, agora que eu não consigo apertar o botão, eu vou ligar o microfone. Vamos lá, vamos lá. Vamos descer a porrada no Gordo Cage agora. Vai, vai. Dá pra luta já? Vou tomar mais quick time event. O Gordo Cage aqui é páreo pro Scorpion, rapaz. Não é porque ele ganha mais um Spectre que ele é fraco. Como nos velhos tempos. Pois é. É, só foi eu falar que ele já começou a me meter na porrada. Ih, vai porra. É, tem hora que não te sai, não sei porquê. Não, mas é isso que eu ia fazer. Defende. Não saiu a corrente. Aí, pegou. Ah, é, falta isso aqui, né? Eu não usei contra a Sony. Inclusive, deixa eu ver aqui. Ah, tá. É trás frente derrubada agora. Eles mudaram. A corrente e a derrubada. Que arraste, né? Isso aqui, não. Isso aqui, eles mudaram. Ué. Vai ser eu jogando pro liso da porta. Beleza, não pegou. Eu acho que não pega isso mais, não. Nunca pegou, na verdade. Não, não saiu com a barra. Ah, deixa eu ver. Aí. É assim. Somente a morte de Quantisa se hará minha ira. Hanzo, não. Você ganhou uma enorme confiança para o Shirai Ryu. Não desperdice isso assassinando um feiticeiro enfraquecido. Aquele feiticeiro enfraquecido é o arquiteto do meu sofrimento. É assim. É assim. Música Mestre Hasashi, eu agradeço por ter vindo. Diga o que pensa. Não pretendo demorar aqui. Você reestabeleceu o Shirai Ryu, assim como eu reformei o Lin Kuei. Nós dois queremos esquecer o passado sombrio dos nossos clãs e dedicá-los à proteção do plano terreno. Nosso objetivo comum é uma chance de acabar com antigas rivalidades e recomeçar. Você vai confessar o que sempre negou? Que as mãos de seu clã estão manchadas de sangue do Shirai Ryu? Do sangue da minha família? De fato, nossa honra foi manchada. Por favor, sente-se. Depois que eu e você fomos libertados do controle de Quan Chi, eu procurei o meu clã. Eu esperava que uma rebelião interna fosse destruir os planos do Grão Mestre. Mas o Sector compreendeu a visão do seu pai. O Lin Kuei foi completamente cibernetizado. Eu jurei matar o Sector e seus seguidores, reformar o Lin Kuei e restaurar nossa honra. Eu não tenho interesse na política de Lin Kuei Sub-Zero. Quando finalmente matei o Sector, descobri que o Lin Kuei não havia sacrificado sua honra com a iniciativa cibernética. Nós a havíamos abandonado muito antes. Não haverá paz, Scorpion! Frost, Lin Kuei continua não tendo honra. Vamos lá, luta clássica. Se você quiser ele, eu solto um Scorpion. Se você quiser ele, eu solto um Scorpion. E foi... Ah, que ele ficou assim, cara! Eu acho que o meu controle está com problema, mano. Eu uso um outro atalho diferente. Caralho, calma, calma. Ah, merda! Caralho, calma. Umuuu! Meu Deus do céu! Eu não vou falar nada com esses Sub-Zero, na bela. Fijam da Puta! Opa! Caralho! muito rápido derruba perdi perdi porra mano o bicho veio fudido o bicho veio fudido terei a sua cabeça vamo lá vai de novo filho da puta ah desgraça não não uuuuuh porra ai pegou mas não sai do gdp 2 vezes ah tem um c** porra mano quanto mais passa mais é mais difícil as chances não é normal não filha da filha da puta puta merda mano se desistiu a filha do não sai do gdp 3 vezes a filha do gc precisar tem se desistir o gdp ai aí vai do via Ah, não pegou. Ah, ia fazer o mesmo, foi mais rápido do que eu. Não é hora de ganhar uma também, né? Não saiu esse. Calma, calma. Sai daqui. Sai, sai. Isso. Ah, eu odeio isso. Calma. Toma. Eu uso teleporte, viável aí. Ah, por que isso? Eu uso teleporte, mas não dá ataque. Ah, porra. Eu uso o ataque, velho. Aqui. Aí. Morra, traidor. Derruba, porra. Nossa história termina aqui, Sub-Zero. O que é isso? Eu não trouxe você aqui para traí-lo. Frost é forte, mas não tem juízo. Ela não entende a sabedoria da paz. Eu vou lidar com ela. Você falou sobre a honra perdida do Lin Kuei. Durante anos, eu achei que você culpou injustamente o Lin Kuei pelas mortes de sua família e do seu clã. Mas as memórias cibernéticas do Sector revelaram a verdade. O Lin Kuei precisa respeitar seus acordos, Sector. O Grão Mestre deu sua palavra a Shinnok. Shinnok negocia com mentiras. Assim como você. Hora do pagamento. Eu exterminei o Shirai Ryu como prometido. Hanzo Hasashi está vivo. Ele é o seu espectro, Scorpion. Eu criei Scorpion a partir da alma de Hasashi depois que ele morreu. Nós respeitamos o acordo. O texto, mas não o espírito. Você não tem direito a nada. Harumi. Satoshi. Se eu soubesse da cumplicidade do meu clã na extinção do Shirai Ryu, nossa história teria sido diferente. Eu matei seu irmão, porque eu pensei que ele... Quan Chi é responsável pela morte de Bi Han. Sector estava errado. Há uma dívida a ser paga. E é Quan Chi que vai pagá-la. Não. Vamos. Vermelha. Solte-a. Scorpion. esta é a sua vida. O seu nome é Hanzo Hasashi. O seu nome é Hanzo Hasashi. Você matou minha esposa, meu filho. Então você entrou na minha cabeça, distorceu minha vingança e roubou a única chance de restaurá-los. A sua família, eu... Quieto, feiticeiro. Nada pode ajudar você a... Vamos lá, sentar o couro no canchinho. Tá. Tô com vontade de ajudar, né? Eu sabia que pegava, caralho. Aí, aí, opa. Justo quanto foi enxido, o ponto deve ficar bom de novo. Ah, rapaz. Ah, não pegou. Isso acho que não pega, não. Vem pra cá. Quase perfeito, quase. Quase. Vai, amor. Quase na rolinha atrapalhando. Aí. Nossa senhora. Descansa essa porra. Ah, não pegou. Oh. Ah, foi quase. Não pegou. Olha lá, cara. Ele saiu... Leva... Três segundos, cara, pra contar. Pô, não é possível, não é muito tempo. Mas, beleza. Finalizamos esse arrombado aí. Porra, finalmente também, né? O ponto de ajudou. Finalmente, você sente minha dor. Porra, não pegou. Venha aqui! A CIDADE NO BRASIL Ai, droga. Não solte, agora. Sim. Como são pequenos. Esta aqui saúda o Lorde Shinnok. Quan Chi escolheu bem seus servos. Ele foi inteligente ao me restaurar no plano terreno, atrás de suas defesas. Quan Chi os enganou. Permitiu que eles o capturassem. Ele sabia que o trariam até aqui. Pena que ele não viveu para ver sua obra concluída. Não queremos nenhuma surpresa, Sr. Cade. Tragam ele. Glória ao Lorde Shinnok. É melhor irmos embora. Há uma força de humanos no submundo. Eu sei disso. Eles serão neutralizados. Oh, droga. Mãe. Cadê meu pai? Shinnok. Mãe, mãe. Onde eles foram? Mãe? Seu pai. Prisioneiro de Shinnok. No templo do céu. Mãe. Raiden. Raiden, meu velho amigo. Mestre Borai-chu. Estou muito feliz em vê-lo. Já faz muito tempo. Há muito tempo. Sim, muito tempo. Nós, velhos guerreiros, temos que ficar juntos, não é? Com certeza. Eu presumo que as recentes circunstâncias causaram a sua chegada. Sim, sim. Estou preocupado que Shinnok possa voltar. Estou tentando contatar você. Eu temia pelo pior. Quando Kanon roubou o amuleto de Shinnok, ele deixou uma armadilha. Para desarmá-la, tive que viajar a muitos mundos estranhos. Eu preciso me recolher para a câmara do Jinsei. Recuperar minha força. Então você está perto de recuperá-lo. O amuleto de Shinnok. Eu não sei. Desativar a armadilha de Kanon exigiu toda a minha atenção. Quando eu rejuvenescer, vou falar com o General Blade. Se apenas tivéssemos destruído Shinnok na última guerra. Se pelo menos ele fosse mortal. Que beleza. É como olhar para os próprios deuses ancestrais. Eu só espero que nós possamos usar essa crise a nosso favor. Mas como? A magia de Quan Chi aprisiona as almas de muitos amigos queridos. Capture-o e poderemos forçá-lo a libertá-los. Liu Kang e Kung Lao recuperados? Eu acho que é possível. Enquanto Quan Chi estiver vivo. Eu lamentei muito perder as almas de nossos camaradas para o mal do submundo. Kung Lao e Liu Kang, eles eram como filhos. Eu moverei céus e terra para trazê-los de volta para a luz. Como disse o Mestre Boraito, os Mestres Shaolin estão naquele navio. Boraito disse dois navios. O outro desembarcou. Precisamos determinar o seu destino. Eles vão falar. Garanto isso. Sem métodos extraordinários, Kung Lao. Atacaram a Academia Wuxi. Mataram o Mestre Wen. Mesmo com os Takatanius. Há limites que nós não atravessamos. Sim, Lord Raiden. Ainda não acredito que Shao Kahn ordenaria um ataque tão ousado. Isso mostrou a vulnerabilidade do plano terreno. Shao Kahn sabia que não teria escolha a não ser concordar com um novo torneio. Liu Kang derrotou o Shang Tsung. Ele vai vencer Shao Kahn. Em boa hora, Kung Lao. Primeiro libertaremos os Shaolin. Estão todos a bordo? Esta aqui vai partir com a maré. Estamos prontos. Shao Kahn exige que os reféns não sejam feridos. Seus ferimentos não são fatais. Eu espero que sim, Baraka. Por você. Por você também. Seus ferir, irá responder a mim. Haktorath! Cousa Kahn! É fácil assim vencer os Tar-Katanios? Vem pela rei, baraca. Ameaças vazias, Raiden. Você não verá o torneio. Vamos lá. Capítulo 8? 10? Acho que é o 10. Teleporte, trevão ascendente, tá. Tá, tá. Até a frente, então. Isso aqui é qual, mano? Pra frente, triângulo. Quadrado e triângulo, no caso, né? Ah, tá. Esse aqui. Mas não pegou? Não entendi. Ué. Não saquei qual é esse aqui. Não entendi qual é aquele ataque. Não entendi por que ele desce comigo. Dá duas porradas e levanta a mão. Acabou. Ah, não é esse. É, perfe... Ah... Isso aqui entendi, entendi. Vamos usar aqui o extra aí, né? É, o do... O do leg é um dos mais bem feitos. O moleque vai lá na cara do caralho e volta Olha o tanto de vida que tira Arrubado Olha isso aqui então Aqui no Alibabawe O que você é Raiden? Eu sou da verdade e da luz Eu protejo o plano terreno Esta aqui não se importa com o plano terreno E não louva nenhum deus Vamos lá Ela vai dar um cacete na devora agora Aí errei Toma Aí Calma Deixa eu Encaixar isso aqui Nem sei se tem como Ó Toma Já tomei também É O mais inicio em você gastar a bola é o teleporte de Raiden Ele vai de um lado pro outro e o outro pro lado que ele tava Aí errei Mal conseguido Não Vou roubar Porra Toma Raiden Aí Toma Toma Aí Não Não Ah não pega Cara Agora que eu vi que estou morrendo Porra Quase perdi Eu nem percebi Quando um deus fala Ouça-o Quando um deus fala Ouça-o Eles não eram tão difíceis Só desprezo e rosnados Deixe-nos libertar os que estão neste navio E irão encontrar o segundo navio Pra onde vai, Lord Raiden? O torneio começa em breve Juntem-se a mim assim que puderem Vamos conseguir, Lord Raiden Sobre isso eu tenho certeza Porra 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 E mais um dos seus aliados será meu Quando ele morrer Eu tomarei sua alma Você não conhece o poder dele Sua alma não pode ser dominada Devemos matá-lo, Lord Shinnok Ainda não Ele vai testemunhar a minha conquista deste mundo Então eu vou aprisioná-lo Como ele fez comigo Eu não contaria com a vitória prematuramente Eu já venci uma vez, Raiden Devemos Vejo Devemos Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não tem teleporte esse aqui, eu acho! É isso aqui não tem teleporte, mano! Toma! Isso aqui é a avaliação do Deus do Teorão! Rapaz, eu não pego isso aí, hein, mas pego! Olha aqui! Dá pra parede! Não! Aí! Toma! Arrombado! Aqui não! Ah, muito cedo! Isso! Ah, com isso aqui dá pra carregar! Com o outro não dava! Vamos lá! Nossa! Um monte de XP, hein! Você merecia um destino melhor! Ah! 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 Não é seu destino, Yu Kang. Mais visões, Raiden? Você ainda vê o futuro? As visões se foram, mas eu sei o que vai acontecer. Por obra sua, me colocaram aqui. Um acidente que me assombra até hoje. Eu queria agradecê-lo. Você me libertou. Os deuses ancestrais a quem serve cegamente? Ajudarei o Shinnok a terminar o meu trabalho. Beleza, galera. Vamos lá. Eu tenho certeza que esse aqui não vai ser a última luz. Porque ainda tem o Smoke, a Titana e a Sindel. Ali. Então... Ah, não pegou. Poxa, eu estou defendendo, caralho. Ah, esse maldito modo, meu irmão. Oh, oh, oh. Ufa, eu estou havendo de ir embora. Toma. Ah, rapaz. Até agora tem barra. Aqui não, Yu Kang. Essa porra desse fogo não. Tem que anotar. É o porra das chamas. Eu sei que ele está... Começar a jogar um pouco mais o Yu Kang. Tem que fazer um jogo mais o que eu compro. Adu? É, eu estou... Não pode falar, meu. Não, se eu não é da capa, não. Fala merda aqui. Ah, eu soltei o botão. Ah, eu perdi. Porra, mano. É um segundo que você solta o botão de defesa e você perde. Ah, você leva uma porrada. Sai. Ah, mano. Eu vou nem ligue essa porra desse bagulhozinho aí. É um saco. Porra, mano. Eu vou fazer um ver, meu filho. Tem que apelar. Tem que apelar. Nossa senhora. Ele tirou o barra. Filha da puta. Ah, vamos lá. Se eu não perder nenhuma vez, não sou eu jogar. Mas o Danilo Chinook é terminar o reinado deles. Ah, não dá porra nenhuma. Tem que apelar. Tem que tomar cuidado com esse fogo em maldito aí. Aí, mano. Uh. Ah, mano. Como usa a barra de vinho, é que ganha a defesa na pele. Ah, mano. Sai, não. Sai. Ah, jogo. Que pego. Outro jogo. Não, mano. Sai daqui. Porra, vamos ganhar logo com essa merda aqui, mano. Aí, estou. Toma. Aí. Toma. Acabou. Ah, meu Deus. Eu soltei o negócio errado. Toma. Ah, não deu ruim. Como assim, jogo? Aí. Toma. Acabou. Oh, hug. Estava na hora já também, né? Uma pena que nossos caminhos nos trouxeram até aqui. Ah. 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 Você não vai com o Campeiro Jinsei, Shinnok. Nós lutamos por eras, Raiden. Agora, finalmente, isso acabará. O que é isso? 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 O que é isso?